Os consultores Natura são empreendedores, batalhadores que buscam realizar os seus sonhos através de muito trabalho, força e perseverança. Jamais imaginei que eu ia vender Natura, mas realmente faz uma diferença para a vida da gente. Está maravilhoso, a Natura me completa. Na vontade de conquistar sonhos através do trabalho feito com leveza e amor, eles transformam os lugares por onde passam e as pessoas que cruzam seus caminhos. Então eu estou fazendo gestão comercial, que eu acho que encaixa bem no que a gente faz, como consultora e como orientadora. E cresceu tanto que eu não dava mais conta de ficar circulando e montei minha loja. O relacionamento entre os consultores e seus clientes vai muito além de uma venda. Eles levam autoestima e bem-estar. Parece para mim que não é um trabalho, é conversar com uma amiga, uma pessoa desconhecida, fazer uma amizade. Onde eu moro é só assim, você sabe onde é que mora a Elaine, que vem de Natura? Uma vez que você conquistou o cliente, se você fizer um bom trabalho de segmentação, um bom trabalho de pós-venda, em pouco tempo você vai estar com uma grande gama de clientes. Alguns consultores lideram projetos educacionais e sociais que mudam a vida de suas comunidades. Nosso projeto, ele acolhe crianças e adolescentes em situação de risco social. Meu projeto, ele aconteceu devido eu ter sido vítima de violência doméstica por alguns anos, dando o meu primeiro casamento. A Natura tem muito orgulho desses consultores, que através de cada ação, ajudam a construir a nossa história. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto